Fala aí rapaziada, então mais uma vez aqui com o Dao, Tony Stark, tá? Aqui do servidor, top 1 mecânico aí. Cara, então, é... Nessa build de hoje a gente tá falando sobre o Mecha, né? Que é a terceira classe do Ferreiro. Esse vídeo de hoje é voltado pra build PvP dele, tá? O que que ele usa no PvP, mano? É... A classe é muito forte, tem muito DPS. Mas o Dao vai quebrar elas aí pra vocês no quesito PvP, tá? Já tem um vídeo aí sobre a classe PvM. Então se vocês quiserem checar, fiquem à vontade. Qualquer dúvida, deixem nos comentários lá no final, beleza? Que eu ou até mesmo o Dao, se ele quiser, ele pode responder. Valeu? Vai lá, Dao, fica à vontade, irmão. E aí rapaziada, beleza? É, então... Hoje vamos dar uma olhada aí sobre a build de Mecha no PvP, né? Build de PvP do Mecha. É... No PvP, ele... Tá balanceado, né, cara? Não tem muito o que falar sobre a classe. Tá na média, tá o padrãozinho do jogo. É... Vamos começar dando... Dando uma frisada aqui nas skills, né? Ou nos atributos, na verdade. É... Normalmente na outra build a gente usa força e age. Mas como aqui, no robô, age não faz diferença, a gente foca tudo em força e vixe. E sorte pra ter um pouco mais de boost no ataque, né? É... De status é basicamente isso. De skills. A gente... Tem várias formas de distribuir as skills de Mecha, pra... Da build de PvP, no caso, né? Mas eu distribui dessa forma aqui, pra ter mais eficiência em algumas outras coisas do jogo. Tipo... É... A primeira aqui foi só pra desconto, venda, comprar, peso no carrinho e... Basicamente foi isso, na primeira classe. Na segunda, eu fiz meio que uma build de conversor aqui, junto da build de robô. Porque não tem importância pegar os buffs em nível máximo, né? Já que, no final, o pedalado total vai te dar os buffs, todos da classe, né? Todos os buffs da classe vão ser aplicados. Daí eu fiz uma buildzinha de conversor aqui, junto da build de PvP. É... Da trans classe, também, a única coisa que vai... A única coisa que vai influenciar na build do PvP, no teu potencial no PvP, vai ser o golpe de liaçante. Que é a skill de... De ferreiro que te faz quebrar os equipamentos dos inimigos. É... É tanto que daqui eu só coloquei o golpe de liaçante, né? O resto eu coloquei todo... Todo na segunda classe, na build de conversor. Porque não faz diferença nenhuma... Nenhuma outra... Nenhuma outra... Outra skill dessas aqui. Daí agora vamos pras... Pra as skills de terceira classe, né? Que é... Mais importante. É... Aqui... A gente... Foca em pegar as skills de... Do robô, né? De dano no robô. É... Licença de Madugir. O... A Madugir, que é a skill de subir no robô. O Kinoko. Ele é... E... O Kinoko. Ele é nível 9 porque... Não é a skill que eu mais uso no... No robô, né? A skill que a gente mais usa no robô... Essas duas aqui. O braço vulcânico... O braço vulcânico... E o lançador de chamas. Que basicamente são os danos principais da build. De resto, a gente... De resto, a gente... A gente pega as skills que... As skills de buff, né? Overclock. O campo magnético. E... O pose de impacto. Pra tu se livrar dos controles que... Os players provavelmente vão te dar, né? E o pedalado total, no caso. De... Provavelmente vai sobrar só um ponto. Daí... Deslize frontal. Pra dar... Tem um dash. Tem um escape da... Da swipe. E no alto... No alto eu só deixo esses quatro skills, né? A skill de subir no robô. O... A skill de quebrar. Os equipamentos inimigos. E o... Knuckle junto com... O braço vulcânico. O lançador eu deixo no manual porque... O lançador ele fica meio zoado no alto. É... Se vocês fizerem um teste, vocês vão ver que... Ele fica zoado no alto. Daí... Bem provavelmente vocês vão preferir usar... No manual. De skills é isso, né guys? Agora vamos dar uma... Uma olhada nos equipamentos aqui. É... Por enquanto eu ainda estou usando esse mesmo machado do outro vídeo, né? O machado que é intermediário entre... PVE e PVP. Mas... Futuramente a gente... Os players que querem usar mecha no... No PVP. Que querem ter aquele dano brabo no PVP. Tem... Outros dois... Tem dois equipamentos que tem que fazer, né? Que no caso é o escudo. O escudo da Valkyria. Pra ter... Pra ter uma resistência adicional. E o machado que é esse aqui. É a chave inglesa dourada. Que é a principal fonte de dano do... Do lança-chama. Que é... A skill principal de dano do... Do mecha, né? No PVP. Daí... Esses dois... Esses dois equipamentos aqui são os necessários pro PVP. E... De core, guys. De core... De core a gente continua com... O campo magnético. Que ele sempre vai aumentar o dano na galera que tiver dentro do... Dentro do campo. E... Arma ignia pra aumentar o dano de fogo. Porque como sempre, né? O... Principal dano de mecha vai ser o dano de fogo. Então... São as duas cores mais importantes. E... Tem outra core também que é necessária. Que é o... Deixa eu dar uma olhada aqui pra... Pra mostrar pra vocês. Que é o braço vulcânico, né, guys? Braço skill do... Do Knuckle Bust pra... Pra... Colocar junto do... Do... Das outras duas. Caso tenham, né? Se não tiverem... Normalmente não faz problema. Eu vou mesmo sem... Eu jogo de... De mecha mesmo sem ela, né? Não tem tanto... Não faz tanta diferença. Deixa eu fazer uma demonstração. Só... Ver o nebulante, né? Tem o... É importante também frisar sobre a importância do nebulo aqui. É... Como sempre, é um dos principais fatores que aumenta o dano, né? Dano do lança-chama, dano do Knuckle, do braço vulcânico. É o... É o... É o Nebula que faz isso. Vamos dar uma... Olhada ali no dummy. É... 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 É que a gente... A gente vai poder... Ver... Eu tenho uma base só, né? Porque... Como eu falei pro puni, eu não jogo no PC. Daí tem umas coisas que eu não consigo fazer. Não sei como que faz no PC. Liga aí se eu... Sou mobile, né? Mas... Ligar o alto aqui pra ver... Só o dano básico. O golpe de liaçante, assim que você sobe no robô, ele já... Já proca, né? Que é o... Como eu falei pra vocês, o dano principal... É o... A skill principal que... Que você usa no robô, né? Pra... Quebrar equipamentos, aumentar teu dano nos players, diminuir a defesa deles... No geral. E tem o... Lança-chamas, que como eu falei, é o dano principal, né? Do... Da build. Não vai tá aquele absurdo porque... Tá? Eu não tô com a buildzinha certinha no momento. Mas... Basicamente é isso. Já aqui no... No robô... É... A gente não pode deixar o... Aquecimento chegar a 100. Porque... Quando o aquecimento chega a 100, o robô explode. Daí não... Se você descer do robô no meio de uma faixa, é complicado, né? Vai ter que subir de novo, vai ter que... Usar os buffs e tudo, é complicado. Daí sempre tentem deixar... É... Sempre tentem usar o lança-chamas antes de explodir, né? Senão... Senão a galera pega. E é isso, punizão. Vou tirar uma dúvida agora aqui, porque... Eu achei muito louca essa parada do robô. É... O outro... A outra skill lá do... Do fogo, ela também... É... É... Reduz o... A chama aí do coisa? Aquela outra skill? O braço vulcânico? Como assim? Tem duas skills, né? Aquela outra que você usa no alto lá. Que também é de fogo. Ela reduz também a temperatura? Ela não. A skill do... Do braço vulcânico, ela não reduz o... Aquecimento. Ela... Na verdade aumenta, né? Entendeu. Então o lança-chamas seria a única... Válvula de escape pra você tirar o... Entendeu? A única válvula de escape é o lança-chamas. Você tem que usar pra poder... Esvaziar a barrinha de... Aquecimento. E você consegue ser uma classe meio ranged, né? Com isso aí. Você não tá tipo colado na pessoa. Você fica de longe batendo nela. Sim. Ainda tem essa vertente também, tá ligado? Caso... A galera que tá começando... Não tenha tanta resistência... E vá pra um evento... Tipo... A guerra de Imperium... É sempre ficar na back, né, guys? Sempre na back... Auxiliando, dando o dano e... Quebrando o equipamento dos inimigos também, né? Uma das principais formas aí de ajudar nas fights, nos eventos PVP. Beleza. Então, guys. Vocês viram aí mais ou menos como é que é, né? Eu aprendi agora, na verdade, sobre o Mecha. Eu nem sabia como é que ele funcionava. Tô vendo aqui agora, que é ao vivo com vocês. Então, mano... Muito louco, cara. Achei bem legal a classe. Agora eu tô começando a entender... Porque o nosso meta agora, na verdade... Não é que as classes estão fracas. É porque o... O Runic Knight, ele tá quebrado mesmo. Ele tá, tipo, além do normal. Porque é pelo vídeo que eu tô vendo dos vídeos gravando, cara... Acho que todas as classes, elas estão fortes, mano. Com exceção do Ranger lá, que ele tem... Ele tem um pouquinho de deficiência com questão de tancar. Mas isso sempre foi assim. O Sniper, ele sempre foi muito squishy, né, cara? Mas, cara... É isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, tá? Eu ou o Down, a gente responde vocês. É... Essa foi a build de PvP. Como que ela é jogada. O Down, ele joga aqui no servidor. Ele deixa os equipamentos dele liberados. Então, é... Vocês podem tirar dúvidas com ele. Ver os equipamentos das cartas que ele usa, tudo isso. Mas, manda mensagem pra ele que ele gosta. É... Tamo junto. Até o próximo vídeo e... É nóis. Valeu!